hoje é dia primeiro e eu estava com muita vontade de comer pizza agora já são tipo muitas horas da tarde é 16 e 33 que a gente acordou tarde e tal eu já editei vídeo fez um monte de coisas o gabi acordou agora tá essa é a denúncia a gente pediu olha que delícia o que a gente pediu são duas dessas iguais mais as entradas são os pãezinhos com queijo e alho e mais uma sobremesa olha tudo isso por 20 eurinhos muito bom né muito bom essa é a grande deles né top a vem com molhinhos também a gente vai comer agora oi gente nós estamos aqui no metro e vamos fazer uma coisa bem legal que a gente queria muito fazer o que que é amor a gente vai ver o grito que estreou aqui faz um tempinho já no início de janeiro a gente quer ver que a gente adora com o terror como vocês sabem acompanham a gente vê sempre que sai agora tá bem frio aqui não sei quantos graus que tá deixa eu ver aqui peraí tá 9 graus e a gente chega em uns 15 minutos 10 minutinhos no shopping que é no norte shopping vamos lá vocês vão acompanhar com a gente a gente esse vlogzinho do cinema não vou deixar não vou deixar Bom, gente, já chegamos aqui no shopping. A gente veio aqui no supermercado comprar umas coisinhas aí que eu mostrei pra vocês, né, pra comer no cinema. Mas se ele tá querendo jantar, o que que eu vou comer já coisa... É, a dieta vai pro espaço. Mas eu tô tentando pelo menos comer mais ou menos certinho dia de semana, né. Quando a gente vai sair, coisa assim, eu tento comer uma coisinha boa, porque eu também tenho direito, né. E agora, onde a gente vai, amor? O quê? Comer. Comer o que que a gente vai comer? Não sei. Os 50 Big Mac com 50 carnes. Ontem a gente comeu um Big Mac com 4 carnes, que é o Grand Big Mac, que é o mesmo preço do normal. Só que agora eles estão fazendo isso ou tu pede ele com bacon ou ele é normal. Bom, gente, a gente tá aqui na Pizza Hut. Só que eu vou fazer um vídeo à parte pra vocês disso. Que essa parte vai entrar pro vlog, então. Que a gente tá aqui na Pizza Hut fazendo um vídeo sobre o Rodízio que tem aqui. Rodízio Stars. Que ele é 10,95. Corre lá pra ver o vídeo, então. A gente vai no cinema novo que abriu, na verdade, né. Porque no Norte Shopping abriu o cinema novo. Bom, o Gabi tá dizendo que eles só reformaram. Mas mudou de andar, então. Pra mim, fizeram novo. Porque antes era no andar das comidas, agora é um andar acima. Então... Olha que legal que tem aqui uma coisa. Imagina se se mexe, eu vou tomar um cagasse. Ó, então a gente botou no aplicativo da WTF, que é a nossa operadora. Que eles dão dois bilhetes por um. Dá sete eurinhos. E é isso. Sete eurinhos pra ir no cineminha. Bom, gente. Agora a gente vai ver o filme. Não dá pra ver nada. Tchau! Oi, gente. Hoje é sábado, dia 11. E eu tenho um compromisso aqui perto agora. Só que ainda vai demorar uns 20 minutos. E eu queria mostrar pra vocês as coisinhas que eu vou comer aqui. Eu parei, tipo, num café que tem no supermercado. Aqui perto. E como eu não tomo muito café, eu pedi outras coisas pra comer. Porque eu tô com fome. Porque eu só acordei e me arrumei. Botei roupa pra lavar e já vi. Então eu vou comer isso aqui com vocês que achamussas. Não sei se achamussas, se achamussas. É tipo uma massinha crocante, sabe? De rolinho em primavera. Quando ela tá bem fresquinha é melhor. Mas essa daqui eu acho que tá meio molezinha. E o tempero também é o mesmo. Sabe de rolinho em primavera. Ou essas coisinhas assim chinesas, sabe? Parece curry, coisinha apimentada, cebolinha. Enfim. E eu peguei também um risol de carne. Aqui eles chamam de risol e não risoles, como a gente chamava no Brasil. Eu até já me acostumei, eu acabo chamando de risol, tipo, o tempo todo. Até porque eu tava trabalhando na confeitaria, né? Tinha que chamar de risol. Vamos ver, mas é bem parecido com o nosso. Esse aqui também não tá muito fresquinho, mas tá bom. Peguei também um donuts. Acho que é tipo só uma rosquinha mesmo com açúcar. Um donuts bem fofinho, ó. Que tipo um donuts sem os soyos, sabe? Estou aqui no North Shopping Também eu já fiz um compromisso lá Eu preciso finalizar para vocês as laucinhas E além disso Eu preciso achar também Uma unha postiça para mim Porque minhas unhas estão horríveis Estão muito carcomida Elas estavam muito fortes Eu não sei se tem a ver com o inverno Sabe, com o vento, sei lá Mas eu também queria ver um fortalecedor Porque eu pudesse usar o fortalecedor embaixo E botar a unha postiça por cima Só que eu lembro que eu tinha Falado para vocês da Primark Só que ela estragou As minhas unhas depois de usando Muitas vezes Acho que a cola, sabe, ficou meio ruim Então Eu quero ir na estantezinha da Catrice Que tem aqui no North Shopping Da Essence Para ver Aí vamos ver outras coisas Que eu quero filmar para vocês também Olha, tem esse quiosque aqui Da Essence Na Wells Aqui do North Shopping E eu quero ver Olha, achei essas aqui 3,79 Eu não sou muito dessas Meio arredondadas Mas Se as que tem Essa aqui é muito louca Não tem nem uma cor normal Peraí Que eu acho que tem uma aqui 3,79 E tem essas aqui Francesinhas Click and go Só não entendi Se tem a cola Ou se é de Coisa, sabe E aquela ali também não Porque tem cola aqui, ó Então eu não sei Peraí Deixa eu ver Olha, e tem esse Endurecedor de unhas Ultra forte 2,49 Acho que eu vou pegar esse Parece bom Deixa eu ver Solante de unhas Esse aqui Vários tipos de Óleo de reparador Cuidado completo Verniz Esse aqui Tudo para essa base de preças Top coat mate Ó, vários esmaltes 1,99 Vamos ver esse aqui Lápis branco Para fazer esse francesinha Eu acho Bem interessante Coisa para Coisar unha rápido Olha só esse Primer 4,89 Várias paletinhas Esse aqui Fixador Removedor Para as unhas Olha aqui Esse aqui É caneta Caneta para remover Ó Renovadora de cutículas Hidratante E Corretora de verniz Olha esses Batons 3,59 Esse aqui 3,79 Gloss Esmalti Gloss Deve ser com Um saborzinho Sei lá Aqui Balsam Regener Regener Vamos ver esse aqui Para deixar os lábios Máscara Peeling para os lábios Várias paletas Que as paletas São maravilhosas E Tem vários tipos Pincel Blush Pincéis Olha essas daqui Maravilhosas 3,79 Eyeliner Colorido Olha aqui Tem pinças Aqui para sobrancelhas Iluminador Ai que lindo Bronzer Maravilhoso Parece também Contorno Tem bases 4,89 6,79 Corretor Corretivo Primers Tem também Para cuidados Com a pele Tem Perfuminhos Vários Perfuminhos Meninas Eu encontrei Uma das melhores Manicures Do mundo Aqui Na Primark Olha aqui Essa princesa Maravilhosa Aqui Estamos na Primark Olha Que show Tem um espaço Muito legal Aqui Para fazer Várias coisinhas Maravilhosas E todo mundo Vindo no Macaque Com vocês Então Vindo no Macaque Vindo no Macaque Vindo no Macaque Vindo no Macaque